O GIGANTE NEGRO DE JESSEY Olá pessoal, vamos falar sobre o gigante negro de Jessey, ave desenvolvida no estado de New Jessey em fim de 1800, ainda no século XIX, né? Quando havia uma grande demanda por raças de galinhas pesadas para a produção de frangos capões. O seu porte avantajado, ele foi responsável pela sua fama e ascensão. Pode observar que a sua coloração é um negro reluzente, em contato com a luz da câmera ou uma luz solar, lhe dá uma tonalidade ardósia, esverdeada, linda, né? São aves elegantes, muito belas, né? Mas elas são aptas ao choco, porém não são recomendadas devido ao seu peso, não é recomendada a incubação dos ovos. A sua tendência é primeiro crescer em massa corporal até os quatro primeiros meses e quando começa a criar massa muscular, que ela começa a engrossar. Como elas já estão, como já mostra aqui, ela já está com sete meses mais ou menos, já estão bem grossinhas já, né? Inclusive iniciaram postura. Suas patas são de um azul enegrecido profundo, né? Seu bico é de um negro azulado. Essa raça não são permitidas cores mais claras em suas pernas, né? Só a cor negra mesmo. A carne é muito saborosa. Sua postura está entre 250 a 290 ovos ao ano. E o abate, a partir do quarto mês, já dá para abater. O início da postura dela, a partir do quinto mês, mais ou menos, né? Declinando a postura, a partir do segundo ano de vida, mais ou menos, começa a declinar um pouco a postura. Diminuir a quantidade de ovos ao ano. A altura máxima do galo é de 65 centímetros e da galinha 50 centímetros. Se for comparado ao índio gigante, é uma ave um pouco menor. Apesar de ser uma ave gigante, tem um porte gigante. O peso máximo do galo é de 5,5 quilos, é bem pesado, né? E da galinha 4,5 quilos, podendo chegar até 5 quilos, depende da ave, né? Essa ave pode viver até 8 anos, 6, 8 anos de vida. A gigante negro, a gigante de jesse pode ser branca também. E tem a variação aqui no Brasil de azul, que é aquela cinza. Nós também temos ela, né? A gigante azul de jesse. Bem, pessoal, está aí o vídeo. Espero que tenham gostado. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, para que possamos postar sempre novos conteúdos para os senhores. Um grande abraço aí do Criatório, Júnior Cardoso.